Música Bom dia, hoje é o terceiro dia de viagem e estamos aqui em frente ao Empire State É bem pertinho do nosso hotel, a gente vem a pé Hoje não tá nevando, mas a temperatura de hoje tá mais baixa que a de ombro Só tem lama na rua porque depois de um dia glamuroso de neve Vem um dia lixo de lama Isso aqui ó, é o que sobra por dois dias de neve Vamos lá, lama Mas não tem problema porque tenho botas próprias Que não congela meu pé principal Então, informação sobre essa bota, não congela meu pé E eu posso pisar na lama sem preocupar Porque ela é própria pra isso A entrada pro observatório é na 5ª avenida Que é a próxima, pra onde a gente tá indo Hoje tá um dia bonito, então esperamos que a vista esteja bonita Ó, aqui é a entrada E nem dá pra ver, porque é tão alto e morou pra ver o final Tem bastante gente, né? E aqui dentro é tão quentinho Dá vontade de morar aqui pra sempre Olha a altura desse pé direito Não dá pra ter noção no vídeo Passamos pela segurança do aeroporto aqui dentro Aí compramos os tickets Esse é o ticket 35 dólares Que dó de pagar 35 dólares Pra subir num prédio Aí tem esse negócio aqui que eu não sei o que é ainda Ah, é tipo um guia É um delito aqui, ó Ali sim é a fiel Tô me sentindo a vida No universal Acabamos de subir no elevador mais rápido que eu já vi na minha vida E estamos no... Como fala 80? Ou 80? Andar 80 Olha a vista Olha a linda Esse é o primeiro ponto São três Três observatórios No 80 O outro não lembro qual é E o mais alto é no... É... No andar 102 No andar 102 É assim Tem janela em todos os cantos E aqui tem várias informações sobre os edifícios Aqui umas fotos de pandeiro que estavam sendo construídas Aqui tem mais fotos Essa é a... A elevação Uau... É muito grande Parece numa estrutura metálica potente, viu? Porque pra aguentar isso tudo Aqui tem a data 26 de agosto de 1930 Já tem 80 anos Mais de 80 anos Aqui mostra todas as etapas de construção Eles começaram dia 21 de março E terminaram dia 1 de março Então em 1 ano eles construíram esse plano 1 ano Muito rápido Olha só Aqui foi dia 4 do 4 Já tava com as estruturas da fundação Dia 4 do 4 Aí dia 26 do 4 já começaram a subir os andares Dia 26 do 7 3 meses depois Olha quantos andares já tinham Muito 45 45 andares Dia 3 do 9 tinham 60 andares Não Não Já tava no 72 72 Mas 60 já estavam prontos Então 60 devem estar nos anos aqui Depois dia 20 do 9 Já tinha 85 andares completos E dia 20 do 10 E dia 20 do 10 Já tava praticamente pronto Eficientes, né? Rapidinhos eles No andar 86 Podemos ver aqui fora Tá o frio Mas o sol até que tá amenizando um pouquinho o frio Pra ver se tá linda Tem que dar sorte também de vir num dia que o tempo tá bom, né? Então não dá pra ver nada Se estiver nevando, já era Nossa Acabamos de descobrir Que aqui é o nosso destino final Porque pra ir pro andar 102 Tem que pagar 18,50 18,50 Além dos 35 que a gente já pagou, né? Ninguém avisou Mas tudo bem A gente veio até aqui Tá bom, né? Agora voltamos Que ideia é essa de descer de escada, Ana? Aqui foram gravadas várias lutas do Batman E nas escadas Não basta conhecer a parte famosa do prédio A gente tem que conhecer as escadas também A gente tá descendo seis andares de escada Porque a vila do elevador tá muito grande Aí descendo tem uma lojinha Com muitas miniaturas Com muitas miniaturas de vários tamanhos A partir de 10 até 50 Comprar isso ou subir até o último topo? O quê? Comprar isso É o mesmo preço? Comprar isso, né? Porque você leva pra casa Subir lá, você não leva nada Essa é bonita Ai, que peso Quanto é isso? Cadê o preço? Não tem preço Tocantolim? Ó, atenção pra velocidade do elevado Olha o pé Ai, eu morro do doel Primeiro, tchau, tchau. Sentindo a pação. A América mil. Obrigado. 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 Hora de experimentar a pizza de Nova York, hum, eu peguei uma de peperoni e uma de mushroom, de cogumelos, agora vamos ver se é boa né? É difícil de comer, hum, a massa é bem fininha e bem crocante, muito boa A massa é crocante e tem uns floquinhos crocantes aqui embaixo, parece um biscoito, muito bom Acabamos de chegar debaixo da ponte do Pink, só que a gente queria ir lá do outro lado Nossa, quer dizer, a gente ainda quer, então temos que descobrir como Tá lindo, porque tá quase no pôr do sol e aqui tá puro gelo Acho que aqui não bate sol então o gelo não derrotou, mas gelo, 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 gelo E eu tô de meia, a minha perna eu não sinto mais, ela já põe gelo Muito frio, aqui não tá ventando então tá até tranquilo assim, o problema é quando vem aquele vento frescante, mas olha essa vista, que lindo Gente, meu telefone tá com problemas de temperatura, ele esfria demais, aí ele desliga E não liga mais, a gente veio aí no Starbucks, aí eu deixei ele esquentando ali na máquina de café Aí ele ligou de novo Tadinho, não tá acostumado com frio Chegamos no Wall Street, na Broadway E... Fila pra tirar foto com o touro dourado Aí... Tem que tirar foto, tem que colocar a mão no saco deles Não é dourado? Não é dourado? Claro, é dourado, é ouro velho aquilo Aí tem que passar a mão no saco dele pra dar sorte Agora a gente veio comer um restaurante mais maravilhoso que eu já vi na minha vida Não é? Concorda, Gama? Só que a parte de fora, que é a parte mais bonita, tá fechada Porque, obviamente, não dá pra habitar aquele espaço Que tá só neve A média de preço daqui é tipo, 25 dólares, 30 dólares O prato mais caro é 54 Mas... Tem de 14, 19, 16, 26 Então tem vários preços Vou mostrar lá fora Olha que lindo Esse aqui é tipo, é o banco que eu tô sentada E logo atrás tem... Essa vista... É no meio do Central Park E lá fora é cheio dessas cozinhas Ali fora, ó Tem as mesinhas, mas tá fechado Porque tá todo cheio de neve Olha esses lustres, gente Esse restaurante é muito lindo É muito lindo Essa é só uma parte do restaurante Aí ali é a cozinha A entrada é por ali E... Estou impressionada por esse lugar Eu não sei o que é ali Mas devem ser outros... Outras mesas ali, né? Naquela cortina Acho que dali tem a vista pro lago Não tenho certeza não Porque... Não conheço nada aqui Mas... Eu tenho a impressão de que é Gente, sei que no outono e na primavera Deve ser a coisa mais linda Tipo, no inverno é maravilhoso Tudo branquinho com neve Mas imagina no outono Porque no outono não é tão frio Então a gente consegue ficar do lado de fora No inverno é impossível Tudo bem, né? Estamos no inverno Vamos aproveitar o inverno E o meu celular tem 1% de bateria Não sei como tá durando até agora Quando a gente tá em lugar quente Ele dura Quando a gente vai pra fora, pra rua Aí ele desliga Tadinho, ele não gosta de frio F 9 E eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui I'll beара Mas eu posso abrir aqui E esse filme Eu posso te ensinar ектив